Música E aí, vocês sabem quem vai apresentar o programa agora com a gente? Não, quem vai apresentar o programa com a gente? O Babyface! O novinho! Então anota aí! Música Música Dando o pontapé inicial para o final de semana, o vídeo movimento do forró em paz na sexta-feira. Com o show do trio Passuá, tocando os clássicos do Rei do Baião, Luiz Gonzaga. No forró Spilicute, no Yacht Club, às 20h, ingressos a 20 reais. Você não vai fazer essa, né? Música O primeiro festival Circo Brasília está sendo realizado durante todo o mês. Para quem quiser conferir, seis companhias se apresentam neste sábado, às 4h da tarde e às 9h da noite. Lembrando que os ingressos custam apenas 10 reais a inteira. Você não vai perder essa. Música A tradicional festa criolina se aquece para o verão com os ritmos tropicais das bandas Carimbó Reclinávido do DF e Eta Carinae de Pernambuco. E como não poderia faltar, os DJs da festa UPS, Pézão e Barata dão o dom a noite toda. Os ingressos custam de 15 a 20 reais. A festa começa às 11 horas da noite. Vamos nessa? Música Vocês ficam me zoando, mas todos nessa TV me amam. Awww! E você que quer divulgar esse evento aqui na UNB TV, é só mandar um e-mail para unbtv.com.br. Então, bom fim de semana! Música 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 Música